Quando eu subi cantar, paro e tiro o meu chapéu, não se me dava morrer, não se me dava morrer, e se houvesse canto no céu. Que linda jovem pastora, e andava a guardar seu gato, e em vindo à tarde, à tardinha, cantava jovem sozinha, pensando em seu bem-amado. E pensando em seu bem-amado, e não pensava em mais ninguém. E em vindo à tarde, à tardinha, cantava jovem sozinha, e nos vales de Santarém. Quando eu canto, ninguém canta, ninguém me quer ajudar. Não sei se é por ser de fora, não sei se é por ser de fora, se é por não saber cantar. linda jovem pastora, e andava a guardar seu gato, e em vindo à tardinha, cantava jovem sozinha, linda jovem sozinha, linda jovem sozinha, pensando em seu bem-amado. Pensando em seu bem-amado, Pensando em seu bem-amado, pensando em seu bem-amado, não pensava em mais ninguém. E em vindo à tarde, à tardinha, cantava jovem sozinha, e nos vales de Santarém.